É isso aí, meus amigos. Estou aqui com o Júlio, a Eduarda e o nosso amigo... Andrei. Andrei. Júlio, você é filha de quem, Júlio? Aline. Aline. E aqui está sua irmã. É, de Aline também. Também filha de Aline. Está aqui o Andrei, que é filho de... Glaucio. De Glaucio, também professora. Eles três são muito amigos desde criança. Diga aí, Júlio, o que você mais gosta de fazer no seu dia a dia? Diga aí. Dormir. Dormir, Júlio? E comida? Nem liga. Nem liga. Mas assim, a que você mais gosta? Diz aí. Pamonha. Eita, agora é bom mesmo. Não é, Eduarda? É. É gostoso mesmo, pamonha. Com galinha e capoeira, né? Ó, Júlio, mais uma pergunta que eu quero lhe fazer. Qual é assim o esporte que você gosta de praticar? Um hobby seu? Vaquejada. Ah, você é fã da vaquejada também? Mas me diga uma coisa, você tem coragem de montar no cavalo? Diga isso não. Tem mesmo. Já chegou a montar em algum? Já, Eduarda? Você também? Já andasse em cavalo? Uai, sua parada é fã da vaqueta? É mesmo, agora eu estou lembrando que ela estava na passeata que eu filmei. Para uns cavalos. Você está lá, né? Não teve a única que ela aqui teve, né? A carreata dos cavalos. Como é que se fala? Cavalhada. Não era você que estava lá, não? Não. Achei parecido, viu? Pois é, Julinha está aqui, a poeta. Eduarda. Nossa amiga Andrei. Daqui a pouco vocês vão ver eles lá no canal, Clássimo Mota. Manda um abraço aí para terminar, para os amigos. Um abraço aí para todos os amigos. E os vaqueiros? E os vaqueiros. Você sabe alguma música de vaquejada? Não. Nenhuma? Nenhum? Tu sabe? Ela sabe, ela sabe. Sei, mas... Só um trechinho, faz. Eu estou lembrado, não. Tu sabe, Eduarda, algum? Sei, não. Vai, Julinha. Desenrola. Eu estou lembrado, não. Ah, pois quando tu lembrar, depois nós vamos fazer outro vídeo, né? Tu vai e decora uma, para a gente gravar novamente. E aí, Vaqueiro? Está criando o que lá? Gado, ovelha? Estou criando só uma garrota lá. É, para se criar ovelha. Parei. Por quê? Da futuro, não. É mesmo. Não gostasse, não. Gasta pouco, gasta muito. Gastei muito, pessoal. Acaba dar três boetas, dá quase um quilo de meio. É verdade, gasta demais. É. Pois é, meus amigos, está aí. Três personagens itapetinenses. Eduarda, Júlia e Andrei. Todos de Itapetim. Deus abençoe vocês. Um abraço. Manda um alô aí. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.